Estou me ouvindo aí, rapaz? Batalho de 5 a 7, depois faço a hora extra, batalha da praça 7 Tá tudo bem, meu parceiro, tudo que você manda Sou tipo uma pantera, que eu sou dono de Wakanda Mas tá tudo bem, o style hoje prioriza Com certamente de sabotagem, você é dor e pisa Eu sou a dor e pisa, meu parceiro, improvisei Mas não preciso ir pra Itália nem pisar em ninguém pra chegar onde eu cheguei Eu tô tranquilo pra se matar, tu é dono de Wakanda, tu é arrombado Você pegou escondendo a porra do Vigrante, enquanto seu povo todo era escravizado Eu tô tranquilo pra se amar, meu parceiro, Valdemort Causa sua morte, sem rima de suporte, faço minha faculdade em Hogwarts Tranquilo pra se amar, formado na disciplina Eu não sou da Salserina, mas virando, falta a sal na sua rima Não falta rima, mano, eu vim trazer vitória Porque se eu sou campeão, é 10 pontos pra Grifinória Se eu sou campeão, é 10 pontos pra Grifinória Se eu sou campeão, é 20 pontos pra Grifinória Se eu sou campeão, é 20 pontos pra Grifinória É de Salserina, eu te amasse, dá uma lufa, lufa É o lufa, lufa, então lufa pro Juliette Se eu te mato em BH, é 20 pontos na praça 7 Ele vai falar um monte de palavras Aliás, parecem-se fora Trazendo uma rima notória pra poder finalizar Rima no rap, tô falando que é um momento de verão, é não Não é, eu vou ter que te entregar O dobro que eu tenho de rima Pra poder matar esses MC que não vai rimar Não vai rimar, escuta o que eu te digo Eu tô no tabernáculo, meu mano, pau no cu do oráculo Eu não tô aqui pra rimar, eu tô aqui pra dar um espetáculo Eu chego a passar mal nesse beat Você não entende que a medida me incite Tu quer me imitar, quanta vez eu treinei Pra fazer o que eu faço, tem que fazer o que eu faço Tô tranquilo, nada, beck, tô fazendo o meu rap Você não entende porque eu rimo, bom, beck Pra não andar com nada, meu parceiro, eu não me iludo Mas é do nada que existe o tudo Eu tô tranquilo pra rimar, então tudo bem Faço o meu pistalha, mais de 100 Você não entende que Neves não tem trins De nada vem nada, meu parceiro, eu sou o Big Bang E do nada vem nada, eu sou o fumante Eu faço na improvisada Só que cê não entendeu a teoria que eu falei Odeio o fumante, ou seja, o fumante é a própria fábrica Cê tá entendendo e hoje rima e eu tô fabricando É diferente, por isso eu tô movimentando Eu tô ensinando esses caras que eles podem fazer história na roda E não tem que ficar ficando Eu não sou fábrica de cigarro, meu parceiro Independentemente eu faço o pistalho verdadeiro Me chame de zoide gato, no pistalho eu resolvo Porque eu sou fábrica de bico, arsenal de fuzil doce Quando os mano apica o kank Ou quando os mano chega aqui na roda baile funk Eu apico o kank, meu parceiro, eu tô um crel Não vou jogar o beck na tua mão, tu só bala pastel Vou tomar no seu cu, meu parceiro Por isso que hoje você se sufoca Realmente mano, eu só balei pastel E no seu nariz só o cheiro da coca Eu fui lá no cebo, o cigarelo Troquei o cheiro da copa pelo cheiro de livro velho Bagulho é muito grande Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra, 라고 A gente já disse, Juliette, que respeito é pra quem tem, então não dá pra se conquistar. Tem diferença entre fazer parada e você entender que seu humildidão é abaixar a cabeça pra nada. Pra nada, escuta o que eu te digo, meu parceiro não me iludo, eu não abaixo a cabeça pra nada. Na verdade eu levanto a cabeça pra tudo, mas eu tô pouco me fudendo pra sua rima. Escuta o que eu te digo, ela não é verdadeira, na verdade eu prefiro ler, ao radicar a imaginação política das mulheres negras brasileiras. Você vai entender, Rodrigo. Eles pensam ao mesmo tempo que eu vou morrer, eu moro em Ribeirão das Neves, onde acontece várias merda. Onde se ficar o bicho come e se correr os homens pegam, eu tô tranquilo, vivendo minha vida na batida. São vários homens que eles não entendem o que eu faço, ao mesmo tempo, a educação não matou, eu matei. Tia Valkyria vai tomar no coração que eu me tornei, eu tô tranquilo, eu passo para o excesso, o barulho é muito velho, negar não me esclarei. Com 13 anos de idade sai de casa buscando a satisfação, eu fui a Andorinha que teve que ter verão. O Lula é muito sério, meu freestyle de terno, Andorinha que faz verão, mas não sobrevive ao inverno. O freestyle é de verão, eu chego pra somar, independentemente, meu parceiro pode pá. Você é Andorinha, não sobreviveu ao inferno, você tá fudido, tu trombou com a formiguinha, esbilhinho e grito. E tu sei lá em cima. Mas eu tô mostrando que eu sou bem diferente, pois eu já penso na frente. Minha mãe nunca gostou do Valência, mas a vida inteira ela foi valente. O que aconteceu na improvisada? Uma mulher valente numa sociedade que não vale nada. Eu tô tranquilo pra somar, porque eu sou vitalício e eu tô do lado de cá. Era uma preta com uma criança no braço, solitária na floresta de concreto e aço. O cristal é de verdade, meu parceiro eu sou cavaço. O circo todo ri, mas não enxerga a lágrima de palhaço. Eu tô tranquilo pra somar, tu lhe entende o meu fit, tu lhe entende o meu affecto, tu lhe entende sem limite. Porque eu tô gaguejando no meio da improvisação, aqui é a batalha da onda e a merda do seu fulão. Eu vou pro final, meu parceiro todo o tempo, porque não é sempre que o preto tem entretenimento. Negui, bagulho preto, te corta igual navalha. Será capoeira e hoje em dia tem batalha, fazendo meu cristalinar pra sete. Vem comigo, meu vagabundo, que não se intromete. Faço meu cristal e você se derrete. Tô tocando esse rádio, teu pick, vídeo, a cassete, negui. Chega o tranquilo na improvisada, vídeo cassete no postão, as vídeo cacetadas. Então vem comigo, meu parceiro, tá ligado enquanto eu rimo. Não tô em Las Vegas, mas eu me sinto no cassino. Tá ligado, mano, que agora cê não brinca. É a minha mente com o intorpecente, é o momento que eu me viro dos trinta. Tá ligado que essa é a fita. Representar, independentemente, não quero grana, não quero fama. Eu sei que você vira nos trinta, seu olho vira no pôr de trinta que vende no cabana. A bagulha é... Pois ele é a Emília, com o cabelo ao bang bang. E vai ficar vermelho, vai ser com seu próprio sangue. Com meu próprio sangue, meu parceiro, não se enterra. Vou chutar sua bunda com o saci, você vai encontrar minha outra perna. O bagulho é... Vem essa plateia cheia, sempre me deu o maior orgulho. Cê vem na batalha, cê quer falar que é o Július. Você ainda é pivete, você ainda é moleque. E mando, tu é o Cristo, tô te batendo, eu sou o Greg. Você é o Greg, você tá na contramão. Então você é o talarico que traiu o próprio irmão. Tô tranquilo, eu cano lá. Meu parceiro faz a barbixa que se foda, eu como a Natasha. Tu come a quicha, eu tô tranquilo. Fazendo freestyle aqui sem rixa. Neguinho, você não entende, vou rimando, faz a fixa. Aí, neguinho, eu vou rimando, o papo já tá dado. Seu raciocínio é mais lento que o Saúl, vou bolando baseado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Visita cemitério Visita cemitério, deixa eu te explicar Mas aí, quando as pessoas for te visitar Eu tô tranquilo pra somar, meu parceiro Eu tô te dizendo, todo mundo vai morrer Todo dia vai um dia até a porra do cachorro descendo Eu tô tranquilo pra somar, meu parceiro Independentemente, eu tô no holofote Não existe fonte da juventude, não existe mortalidade Não tem como fugir da morte Eu tô tranquilo pra somar, meu parceiro Foda-se o governo, eu sou amarelo Eu fumo na frente da prefeitura e grito Black and yellow, black and yellow Eu sou mais diferente E pra mim você é sublime Eu vou no governo com uma pc pra gritar Que o rap vive O rap vive, meu parceiro, eu tô te dizendo Mas pro rap viver nessa porra, quantos anos Quantos irmãos seus tão morrendo Eu tô tranquilo, meu parceiro, eu vou rimando, tô tranquilão O rap morrendo, eu superou a escravidão Quantos pretos foram internados na porra do chão Realmente, isso que eu concordo e provo que ser defigaz É pra provar que só em Belo Horizonte Que existe o cemitério da paz Será que cê tá entendendo? Pra mim você é idiota A luz apagou porque eu tenho o brilho próprio E é pra sinalizar que chegou a minha hora Já chega a sua hora, meu mano, isso é verdade Jesus tá lá no céu te esperando com sabotagem Vê fugir Bagulho é muito sério Pela e parda, bola e skunk Hoje vai ter Tupac, motores big no baile funk Boa, 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 Obrigado.